Sobremesa tentação, cheia de morangos, não precisa de gelatina, não precisa de forno, ela é muito fácil e rápida de fazer. Muitas pessoas, Ana, não tem forno em casa, por incrível que pareça, tem muitas pessoas também que não gostam de receitas com gelatina, e estão pensando nesse covão aí, nesse pessoal que tá pensando em fazer uma receita, mas não tem essas condições de fazer, ou não gosta de gelatina, ou não tem forno, nós vamos fazer hoje uma receita de sobremesa maravilhosa na travessa, aqui não precisa nem ir pro forno e nem de gelatina, uma mão na roda, muito fácil de fazer. Eu sou o Alex Gunning, vamos lá. No liquidificador você vai começar colocando... Meia xícara de chá de leite em pó, um sachê de suco de morango em pó, pode ser aquele tang, duas caixinhas de creme de leite, duas latas de leite condensado, e liquidifique tudo por dois minutinhos. Depois você vai passar por uma travessa, a minha tem 25 centímetros de comprimento de largura e 5 centímetros de altura. E vamos jogar aqui morangos a gosto picado, e dar uma misturadinha. Isso aqui lembra muito o Danoninho, pessoal, fica um gostinho, um saborzinho de Danoninho maravilhoso, a criançada vai amar. Deu uma misturadinha aqui, eu levo à geladeira até ela endurecer, cerca de mais ou menos uma hora, uma hora e meia. O meu já está certinho, eu vou pegar agora 300 gramas de chocolate meio amargo, vou derreter no meu microondas de 30 em 30 segundos, e acrescentar uma caixinha de creme de leite, misturando bem, para virar uma ganache. Jogo por cima aqui da minha sobremesa, e levo à geladeira. por mais uma hora, para esse chocolate endurecer. Para finalizar, eu coloco aqui morangos a gosto, e olha só, que sobremesa incrível, fantástica, deliciosa, pessoal. Fala a verdade, não precisa de fogo, de forno, de gelatina, muito fácil e rápido você faz ela. Espero que vocês tenham gostado, hein? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri